Muito bem, mais uma grandiosa festa realizada pela Asvence em nossa cidade. Como sempre, todas as festas da Asvence são festas populares, onde atrai muitas pessoas. Dia das Mães não foi diferente. E agora sendo comemorado o Dia das Crianças neste dia 19. Estamos aqui com a Irmã Fanny, uma das grandes responsáveis pela Avence e pelos eventos acontecidos aqui. Irmã Fanny, mais uma festa de sucesso. Muita gente, agora é o Dia das Crianças. Crianças aqui é o que mais tem. Glória a Deus. Eu só quero agradecer a Deus em primeiro lugar, porque se não fosse Deus, nós não estaríamos aqui. E a vocês que têm nos acompanhado nas nossas festas, nos nossos eventos. E até aqui o Senhor tem nos abençoado. Dez anos de lutas, dez anos de batalha. Mas até aqui o Senhor tem nos ajudado. Em primeiro lugar, eu quero agradecer o Ministério Público, o Judiciário, vocês da Band que têm nos apoiado, também os vereadores que têm também nos apoiado. E toda a população de Presidente Médio, nós só queremos agradecer a todos vocês. E o meu muito obrigado. E que o Senhor Jesus continue nos abençoando. O meu esposo também, que tem sido um grande batalhador pela esta causa. Ah, e quero agradecer também toda a diretoria, todos vocês que chegaram até aqui. Muito obrigada. Está certo, está aí a irmã Fanny. Lembrando que aqui também será sorteado, olha, várias bicicletas, tem pula-pula. Agora pela manhã foi servido o café da manhã com pão com carne, picolé, sorvete, vários presentes, vários prêmios. Tudo isso aí para as crianças de Presidente Médio. Portanto, em nome da irmã Fanny, queremos parabenizar a toda a diretoria da Asvence e, é claro, a todos os colaboradores. E é claro que uma festa dessa envergadura, sem os apoiadores, sem os colaboradores, não seria possível estar realizando. Um dos grandes apoiadores das festas aqui da Asvence são os produtos refrigerantes da Frisk. E nós estamos aqui com o representante da Frisk, o Anderson, e vai falar para nós da satisfação em estar participando de um evento aqui na Asvence. E é claro, Frisk sempre presente nos melhores momentos. Com certeza. E agradecer também a dona Jane por ter nos feito novamente o convite para poder beneficiar a comunidade, a população, as crianças. E espero eu poder estar em todos os outros eventos que a Asvence esteja realizando, para poder colocar o nome da nossa empresa em cheque para todas as pessoas degustarem nosso produto, conhecerem nosso produto e todo mundo ficar feliz com o grandioso evento. Falando aqui em nome de toda a comissão organizadora, já conversamos ali com a irmã Fanny, ela que é a grande idealizadora deste projeto, grande idealizadora da Asvence. Hoje a presidência está aí à frente, o Félix e a Jane sempre aí caminhando lado a lado, né Jane? Mais uma festa, grande sucesso, motivo de grande satisfação. Muito, muito obrigado pela presença de vocês e a presença de todos eu agradeço e espero que cada ano seja uma festa melhor. Eu só tenho a agradecer, muito obrigado mesmo. Tá certo, tá ali o Félix, presidente do Pequente. Félix, sucesso à festa mais uma vez. Sim, gente, olha, cada ano está cada dia melhor. Graças a Deus, agradecendo desde já a presença de todos vocês, dos colaboradores que são vocês, que estão sempre de pé quente, realmente, a TV realmente é o pé quente aqui. E agradecendo a toda a comunidade de Presidente Médicos. Essa festa, na verdade, nós fazemos para toda a nossa comunidade. Desde já, muito obrigado, César. Muito obrigado a vocês, mais uma vez. Tá certo. E agora, é claro, você vai ficar aí com um pouco das imagens do que realmente está acontecendo, aconteceu aqui nas Vence, nesta grande festa, em comemoração alusiva ao Dia das Crianças. E as imagens é de Eduardo Alicrim, César Castro, para a TV Regional Bante. E aí 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri